METAL GEAR SOLID 2 e 3 Boas pessoal, aqui é a Kappa Games e como vocês estão a ver aqui atrás está a passar Metal Gear Solid HD Collection para 360. Tivemos uma notícia para quem tem Xbox One. Temos a retrocompatibilidade com os jogos de Metal Gear Solid 2 e 3 em que consiste em nós podermos jogar os Metal Gear Solid 2 e 3 com a retrocompatibilidade na Xbox One. Basta pôr-me o disco e começam logo a jogar. Vou falar um bocadinho mais sobre a retrocompatibilidade da Xbox One num próximo vídeo que vou falar porque que há uma mais-valia para quem tem a console da Microsoft para podermos jogar jogos retrocompatíveis de gerações anteriores à Xbox 360. Neste caso Xbox A Primeira, A Original, A Clássica e também podemos jogar jogos de 360 e Xbox One. É uma das consoles com a melhor retrocompatibilidade desta geração. Além disso, tivemos, tem a oportunidade, quem nunca jogou Metal Gear Solid 2 ou Metal Gear Solid 3 de comprarem na coleção HD Collection para Xbox 360 e simplesmente pôr um disco na console e jogar. A Microsoft dá a oportunidade de nós podermos jogar com a retrocompatibilidade os títulos originais que têm um disco e não precisam de pagar nada por isso. É aquilo que eu considero um bom trabalho da Microsoft por causa do disco. Além disso, como vocês sabem, o Sonic Team Racing, em princípio, é rumores, foi adiado para 2019. Acho que a Sega aí também fez bem porque assim também irei obter mais tempo para trabalhar e também estes meses vão estar um bocado atarefados com os excelentes jogos. Red Dead Redemption 2, Battlefield, Call of Duty etc. A Sega se lançasse agora ia ser tipo lançar o jogo porque a gente ia comprar, que a maior parte do pessoal compra esse tipo de jogos. e também sai o Red Dead. É bastante difícil o Assassin's Creed, o novo Odyssey que muita gente está a falar em relação a não gostar de ser nada de muitas transações. Mas dizem que é um excelente jogo e está com muito jogo e o pessoal não está a conseguir. Também saiu há pouco também o Spider-Man e etc. Faz com que eles tenham um bocado de cautela e lançem o jogo só para 2019. Pessoal, aqui é o Captain News. Formato um bocadinho diferente. Vou fazendo sempre formatos diferentes para também vocês verem e qual vos agrava mais. Se é este o formato que eu estou a fazer agora ou se é o formato que vocês mais curtem é eu estar a falar nas gameplays ou o formato que eu agora estou a fazer. Eu acho que é um formato mais bonito e mais prático do que estar a fazer o formato de falar na gameplay. É, posso fazer as duas mas se vocês ligam aí no canal na descrição o que é que vocês acham? Outra coisa, não se esqueçam de subscrever o canal, deem apoio, compartilhem o vídeo para chegar a mais pessoal e também compartilhem nas redes sociais e oh, deem um like e comentem e expliquem o que é que vocês querem mais para o canal melhorar que assim eu vou tentar também trazer para aqui algo e tentar melhorar cada vez mais o conteúdo no canal. Se eu estiver durante dias sem lançar muito conteúdo no canal é devido a eu estar a trabalhar nos projetos que eu falei porque está a dar uma trabalheira enorme e eu não estou a conseguir acompanhar por causa do trabalho e etc. e por aí a foto. Outra coisa, não se esqueçam, venham ter comigo no iBagalho.me e este fim de semana. Pois está lá pá, mais dois jogos na boot, por isso venham lá, também conhecem o António, conhecem o pessoal a mais dois jogos e também eu chego lá e compro um ou uma cordinha também deles, ok? Pessoal, daqui é tudo, fui Manel! Olá pessoal, aqui é Kappa Games, se gostarem aqui do canal Kappa Games não se esqueçam de subscrever e vejam mais vídeos aqui e sérios no canal Kappa Games e Kappa Games of my friends, fui!